Hoje nós vamos começar uma parte nova do nosso assunto. O assunto, aquela parte que eu falei que era a preparação para estudar o principal objeto de estudo da nossa disciplina, passou já, terminou na última aula. Agora nós vamos começar a estudar o principal objeto de estudo da nossa disciplina, que são as funções de várias variáveis. Então, o nosso assunto hoje, funções de várias. Variáveis Reais a Valores Reais. Então, nós vamos estudar funções de várias variáveis reais, que significa que essas variáveis representam números reais. A Valores Reais, funções que transformam várias variáveis em um número, vários números em um número. Esse assunto também, de maneira mais abreviada, a gente chama assim, funções de Rn em R. É assim, tá? De maneira abreviada. Vejam que é o oposto daquilo que nós estudávamos, que era funções de R em Rn. Agora são funções de Rn em R, tá? Então, o que vai acontecer agora é o seguinte, nós vamos pegar um subconjunto de Rn. O N vai estar fixo, o N vai ser 2, vai ser 3, tá? Então, por causa aqui desse várias, esse N é maior ou igual que 2 agora, tá? Então, nós vamos pegar um subconjunto de Rn e vamos pegar uma regra, que eu vou chamar de F, que vai pegar cada elemento daqui e vai associar um número real, tá? Então, isso aqui vai ser uma função, então, né? Então, ela vai pegar uma inupla aqui, x1, x2, xn, e vai levar aqui num número que a gente denota assim. f de x1, x2, xn, tá bom? É isso, basicamente, né? Então, e aí, dependendo de como é o N, por exemplo, se o N for 2, aí aqui é só xy, né? Então, eu vou ter uma função, eu vou ter uma função de um subconjunto do R2, tomando valores em R. Ela vai levar um par em um número que a gente vai denotar assim. Às vezes essas letras mudam, às vezes aqui é G, às vezes aqui é U e V, né? Aí mudam. Se o N for 3, se o N for 3, eu vou ter uma situação assim, eu vou ter um F de A contido no R3, tomando valores em R. Aí eu vou pegar uma terna, x, y, z, e vou transformar essa terna em um número que a gente representa assim, tá? x, y, z. Às vezes, tal como lá no cálculo 1, quando o N é 2 aqui, em vez de escrever tudo isso, é mais comum a gente escrever só a expressão da função, né? Só assim, que nem a gente fazia no cálculo 1, y igual a f de x, né? Só que aqui o y já é variável, então... Ou aqui também a gente costuma escrever assim, w igual a f de x, y, z, né? Também assim, tá? Essas funções de várias variáveis, elas aparecem naturalmente nas aplicações da matemática, né? Em muitas situações elas aparecem. Por exemplo, uma situação em que aparece uma função de duas variáveis. Digamos que você tenha aqui uma... Tenha aqui uma placa metálica. Essa placa pode ser uma placa pequenininha ou uma placa grande. Ela pode ser uma placa dentro de um aparelho lá, né? E esse aparelho, digamos, ele esquenta aqui desse lado e esfria aqui desse lado. De modo que a temperatura da chapa vai ficar de quente e vai diminuindo pra cá, né? A temperatura, né? De uma alta temperatura vai diminuindo pra lá. Então, eu posso pensar nessa placa assim, olha. Eu posso imaginar que ela tá dentro de um plano cartesiano, né? Então, eu imagino que ela... Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, por exemplo, né? E aí, aqui é um ponto. Então, dado um ponto aqui, ele vai ser um ponto xy. Vai ser um ponto xy aqui, assim. Essa distância vai ser o x. Essa altura vai ser o y. E aí, nesse ponto aqui, eu tenho a temperatura da placa nesse ponto, né? E aí, digamos que essa temperatura dependa do x e do y. Então, eu vou ter aqui t de xy. A temperatura, né? Temperatura da placa no ponto xy. Ou da chapa, né? E aí, então, eu tenho uma função de duas variáveis. A temperatura depende de um número e de outro número. Esses números são essas... A abcícia ordenada de cada ponto da chapa. Então, aí eu tenho uma função de duas variáveis, né? Aí, eu posso querer me perguntar em que direção essa temperatura mais cresce, mais decresce, né? Coisas desse tipo, né? Qual é a taxa de variação dessa temperatura num determinado ponto e numa certa direção, né? Outra... E aí, nós vamos para medir essas coisas, nós vamos usar os conceitos de derivada, limite, né? Uma outra situação é assim, olha. Uma outra situação que envolve funções de várias variáveis. Digamos que você tenha um sólido aqui. Um sólido. Um objeto sólido aqui. Tá? E esse objeto, assim, ocorre o seguinte com ele. Se eu pegar um pedacinho dele, tirar aqui um cubo dele, um pedacinho aqui, e pesar esse pedaço, e aí eu pego um outro pedaço do mesmo tamanho aqui, do mesmo volume, e peso também, aqui dá mais pesado que esse. Se eu tiro um pedacinho aqui, peso, e tiro um pedacinho de mesmo volume, peso, aqui dá mais pesado que aqui. Quer dizer, significa que ele tem mais massa pra cá do que pra cá. Significa, então, que a densidade dele não é uniforme. Ele vai... Aqui tem pouca massa e lá tem mais massa concentrada, digamos, né? Quer dizer, então, a densidade dele não é a mesma, né? Em cada ponto. E aí, então, eu posso pensar que esse sólido, ele tá dentro de um R3 aqui, de um sistema de coordenadas retangular tridimensional. Sistema de coordenadas retangulares tridimensional. E em cada ponto dele, eu meço a densidade do sólido nesse ponto. Nesse ponto. Tá bom? Essa distância aqui é x, essa aqui é y, essa altura aqui é z. E aí, eu tenho aqui o ponto x, y, z. x, y, z. Tá? E aí, eu vou chamar de delta x, y, z, a densidade do sólido naquele ponto. Aí, eu tenho aí uma função de três variáveis, descrevendo a densidade, né? Quando a gente tem uma função assim, aí eu posso me perguntar qual é o centro de massa desse sólido, né? Aí, tem uma integral, uma fórmula usando integral tripla para calcular isso. Eu posso me perguntar qual é o momento angular desse sólido com relação a um eixo, né? Aí, também tem uma fórmula envolvendo isso, né? Para dar isso. Então, é uma situação em que aparece uma função de três variáveis, tá? Uma outra situação, olha, uma outra situação. Digamos que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho uma empresa. Considero uma empresa, uma empresa que fabrica um produto. Uma fábrica, uma fábrica de cerveja, né? Uma fábrica de cimento, uma fábrica de material de ferro, né? Uma fábrica. Uma fábrica de carro, né? Uma fábrica de computador, né? Aí, essa fábrica, ela produz o produto que ela fabrica e ela vende esse produto. E com essa venda, ela obtém um lucro, né? E ela tem uma fórmula para calcular esse lucro, né? É claro que esse lucro, ele vai depender de muitos fatores, né? Muitos fatores. E fatores mensuráveis, que dá para você medir. Por exemplo, o produto depende do custo da matéria-prima, né? O custo da matéria-prima, que eu vou chamar de X1. Depende também, o lucro que você obtém depende do custo com o pessoal. Os empregados da empresa, né? Os empregados que ajudam a fabricar, que ajudam a administrar a empresa. Pessoal da linha de montagem, pessoal do departamento pessoal. Entendeu? Aí, então, custo com o pessoal. X2, X2. Custo com o pessoal. Aí, a empresa também, ela paga impostos. Ela paga imposto sobre circulação de mercadoria, né? Imposto de renda, imposto IPTU, né? Onde está instalada a fábrica, né? Paga todo tipo de imposto, né? Aí, custo com imposto. Aí, essa empresa, ela, para vender o produto, ela faz propaganda. Faz propaganda daquele produto. Aí, ela tem um custo com propaganda. Né? E aí, ela vende o produto por um determinado preço. Preço do produto. Aí, tem uma fórmula envolvendo todas essas variáveis, né? Que dá o lucro da empresa. Dá o lucro, tá? Com a venda desse material, desse produto. Então, aí, eu tenho uma função de cinco variáveis, né? É isso que são as funções de várias variáveis, tá, pessoal? Então, quando a gente fala várias, é mais de uma, né? Então, duas já são várias, tá? Então, a gente vai se prender muito ao estudo das funções de duas variáveis. Porque, aquilo que eu falei na primeira aula, quando a gente aprende a fazer algo com duas, aí, com três, com quatro, com cinco, com dez, é a mesma coisa quase. Você só acrescenta um passo a mais naquela coisa, tá? Então, é... E a gente vai estudar isso, então, né? Funções de várias variáveis, tá? Mas nós vamos estudar funções de várias variáveis que possam ser dadas ou expressas em termos de fórmulas. Fórmulas envolvendo as variáveis. Fórmulas que envolvem somar, subtrair, multiplicar, dividir, ou aplicar aquelas funções do cálculo 1 que a gente tem, né? É, raiz, potência, logaritmo, exponencial, seno, cosseno, nas variáveis, tá? Então, nós vamos estudar funções que... que... são expressas por fórmulas. São expressas por fórmulas. Assim, ó... É... Por exemplo, uma função aqui, ó... f de x, y igual a x vezes y menos... é... x ao cubo. É, uma função de duas variáveis, tá? Então, quando eu coloco um número no lugar do x e outro número no lugar do y, aí eu multiplico os dois aqui, subtraio com o cubo do primeiro aqui, aí dá um número, tá? Então, é isso aí. Essa é uma... é uma... é uma função. Outra função, por exemplo, essa função aqui, elevada a x cosseno de x vezes y. Cosseno disso. É uma função aí também, né? Como eu disse, envolve não só produto, soma, subtração, potência, mas envolve as funções do cálculo 1 também, né? Tá? f de x, y x, y, z igual a 1 sobre 1 mais x² mais y² mais z². É uma função de três variáveis, tá? f de x1, x2, x3, x4 igual a x1 ao quadrado 2, x2, x3 mais x1 raiz de x4. É uma função aí de quatro variáveis, tá? Então, essas coisas que a gente vai estudar, nós vamos querer saber como é o limite de uma função dessa, como são as derivadas dessas funções, como são as integrais dessas funções, né? Situações em que elas aparecem, né? É isso. Aí a gente, como eu falei na primeira aula aqui, a gente vai tentar imitar o cálculo 1 para essas funções. Mas ao fazer essa imitação, vão aparecer dificuldades, porque tem mais de uma variável. aí a gente vai adaptar os conceitos para essa realidade de mais de uma variável, tá? Ok, olha, por exemplo, por exemplo, considera, vamos pegar uma função aqui, né? Vamos pegar esta função bem aqui, ó. f de xy f de xy igual a x² sobre x menos y. tá aí, é uma função, tá? É uma função. Quando a gente escreve assim, eu estou omitindo aqui quem é o domínio, quem é o contradomínio, porque, na verdade, é assim. Uma função, eu sempre falo isso, uma função, já falei aqui, vou repetir, vou repetir no futuro ainda isso. Uma função, quando você apresenta uma função para alguém, ou quando uma função é apresentada para você, num livro, numa postila, numa lista de exercício, numa prova, na verdade, a pessoa que vai apresentar a função, ela tem que dizer, ela tem que falar de três coisas, três objetos, que é um conjunto, um primeiro conjunto, chamado de domínio, um segundo conjunto, chamado de contradomínio, e uma regra, que associa a cada elemento do domínio, um único elemento do contradomínio, é isso, mas o que acontece é assim, olha, no nosso caso aqui, no nosso caso aqui, o contradomínio das nossas funções, vai ser sempre os reais, sempre os reais, então, eu não vou ficar repetindo, olha, essa função, o contradomínio é os reais, essa outra aqui é os reais, vai ser sempre os reais, então, eu nem vou ficar falando, tá? Sempre os reais, agora, o domínio não, pode mudar um pouco o domínio, né? Mas, mas aí, quando a gente vê isso, depois, eu já vou falar de domínio, então, ocorre isso, então, muitas vezes, quando é apresentada uma função para você, você dá só a regra, já fica subentendido aqui, que o contradomínio é os reais, e o domínio, a gente vai proceder, conforme eu vou explicar mais adiante, né? Por enquanto, vamos pensar aqui, essa aqui é uma função, não está completa essa informação, porque eu estou dando só a regra, tá? Mas, mas vamos completar daqui a pouco. Então, está aqui uma função, tá? Essa função, por exemplo, eu quero calcular essa função em alguns pontos, né? Por exemplo, eu vou calcular essa função no ponto 2, 3. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, olha, faça o x igual a 2, faça o y igual a 3, jogue aqui nessa expressão, e veja o que dá. É isso, tá? Então, o x é 2, então, 2 ao quadrado, 2, o y é 3. Isso aqui vai ficar 4 sobre menos 1, que vai dar menos 4, tá? Menos 4. É isso, tá? Então, o que eu vou dizer aqui nessa situação? O que eu vou dizer aqui nessa situação? Eu vou dizer que menos 4, é o valor da função no 2, 3, no par 2, 3, ou no ponto 2, 3, fazendo aquela analogia, aquela associação de que cada elemento do R2 está associado a um ponto, né? Então, menos 4 é o valor da função no ponto 2, 3, ou menos 4 é a imagem do ponto 2, 3 pela função F. Uma outra maneira de dizer, uma terceira maneira de dizer, menos 4 é atingido pela função, como se a função fosse um fuzil, né? Ela acertou ali o menos 4, tá bom? Como se fosse uma arma, tá? Mas a gente usa mesmo essa nomenclatura, né? Sempre que você vai se meter a estudar qualquer coisa, a estudar, fazer qualquer coisa na vida, você tem que, a primeira coisa a fazer é dominar o linguajar que as pessoas que mexem com aquilo usam, né? Ah, eu vou aprender a mexer com um carro. Aí tem que saber como é que eles chamam aquelas chaves, aquelas peças, né? O linguajar, a primeira coisa que você tem que aprender a usar, quando você vai se meter a fazer alguma coisa, tá? Então, esse é o linguajar aqui. O menos 4 é atingido por essa função. O menos 4 é o valor dessa função no 2, 3. Aí, aí outro, ó. Por exemplo, no 1, 0. 1, 0. Qual é o valor da função no ponto 1, 0? Olha, o x é 1, o y é 0. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1 menos 0. No lugar do x, 1. No lugar do x, 1. No lugar do y, 0. Vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1. 1 é o valor da função no 1, 0, né? 1 é o valor da função. E no 0, 1? Agora, é o contrário. Agora, é 0 ao quadrado, 0 menos 1, né? Então, vai ficar 0 sobre menos 1, que é 0. E no 3, 1? 3, 1. Agora, o x é 3, o y é 1. Vai ficar... O x é 3. Então, 3 ao quadrado sobre 3 menos 1. Vai ficar 9 sobre 2. Então, 9 sobre 2 é o valor da função no 3, 1. 9 sobre 2 é a imagem do ponto 3, 1 pela função f. 9 sobre 2 é atingido pela função. Tá bom? É isso. Um outro ponto, um outro ponto, um outro ponto. Como é que é? O que é que foi igual? Ah, eu vou falar disso. Vai chegar lá, vai chegar lá. Vamos ver um outro ponto aqui? O ponto... O ponto... 3, 2, sei lá. 3, 2. 2, 3. Dá 4. 2, 3. 2, 3 já foi, né? 3, 2. Vai ficar 9 sobre 3 menos 2, que vai dar 9, né? Vai dar 9 sobre 1, que vai dar 9. Olha, olha, olha só. A gente faz também uma coisa assim, ó. A gente faz uma coisa assim. Nesse caso aí. Eu vou desenhar aqui. Y. Aqui o plano XY. Tá? E aqui o... O R, tá bom? Então aqui tá o 0. 1, 2, 3... 4, né? Aqui menos 1. Aí, olha só, olha só. Esse ponto, 2, 3... Onde tá o 2, 3? 1, 2... 1, 2, 3... Esse ponto aqui é o 2, 3, tá? Ele é levado aqui no... Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? E aí eu, pra indicar isso, eu faço uma coisa assim, ó. Tá? Esse ponto é levado lá no menos 4, tá? A função atingiu aquele ponto ali, o menos 4. Aí outro, olha. 1, 0, 1, 0. Tá bem aqui, 1, 0. Esse ponto bem aqui, ó. Ele é levado onde? No 1. Tá? É 0, 1. Esse aqui. Ele é levado no menos 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1 tá bem aqui, ó. 3, 1. Ele é levado no 9 sobre 4. 9 sobre 4 tá bem por aqui, assim, né? O 5 tá aqui. 9 sobre 4 tá aqui, assim. 9 sobre 2. É esse ponto aqui. 4,5, né? Então, esse vai aqui. Tá? É isso. Isso aí é chamado de... É um diagrama de flechas da função. É um diagrama de flechas. Ele mostra o valor da função em alguns pontos, né? Aqui, o valor da função no ponto 3, 1. O valor da função no ponto 1, 0. O valor da função no ponto 0, 1. O valor da função no ponto 2, 3. Tá? Mostra alguns valores da função. É um diagrama de flechas da função. Não é o diagrama de flechas da função, né? Em matemática, é quando existe uma coisa única. A gente se refere a ela com o artigo definido. O aquilo. O há aquilo, né? O determinante daquela matriz. Só tem um determinante, então. Mas quando tem mais de uma coisa, é um deles. Isso aqui é um diagrama de flechas. Porque eu posso fazer outros, né? Eu pego outros pontos, eu faço um outro diagrama de flechas, tá? Esse é um diagrama de flechas da minha função. Tá bom? Então, você pode pensar, pessoal, você pode pensar, você pode pensar, que essa função aqui, ela é uma coisa assim, olha. O que é que é isso aqui? O que é isso aqui, hein, pessoal? O que é isso aqui? Isso aqui é um funil, bem aqui, ó. Isso aqui é outro funil. Isso é uma máquina. A máquina F. Tá? Ela pega aqui o ponto 2, 3, quando você joga nela, e aí o ponto 2, 3 entra aí, é processado, e sai aqui, menos 4. Tá? É uma... Você pode pensar que a função é uma máquina que transforma pares de números em números, tá? Ela pega o par de números, subtrai, divide, e sai o resultado lá, tá? Máquinas fazem isso, né? Pega o caroço de chocolate, acrescenta leite, açúcar, fermento, estabilizante, humectante, sai a barra de chocolate lá, né? A barra de chocolate Willy Wonka. As máquinas são assim, você pode pensar que é uma máquina, tá? Você pode pensar que é uma máquina. Ela transforma pares de números em números, tá? E se... E se... A abscissa e ordenada do ponto fossem iguais, né? Conforme me perguntou... Qual o seu nome? O Carlos do curso? Qual? Telecom. Telecomunicações. O Carlos me perguntou... E se o x fosse igual ao y? Por exemplo, f de 2, 2. Eu ia calcular aqui 2 ao quadrado, 2 menos 2, ia ficar 4 sobre 0, e não existe divisão por 0. Quer dizer, isso aqui não existe. O que é que eu digo nessa situação? Não vai existir o valor da função em um ponto se acontecer isso. Uma divisão por 0, um número negativo dentro de uma raiz, né? Por exemplo, se a minha função fosse essa aqui, ó. F de xy igual a raiz de x menos y ao quadrado. E eu calculo f de 1, 2. Vai ficar 1 menos 2 ao quadrado. Que vai ficar raiz de 1 menos 4. Que vai ser raiz de menos 3. Também, para essa função aqui, f de 1, 2, 1, 2, não existe, tá? Ou se der um número negativo ou nulo dentro de um logaritmo. Essas coisas. Então, quando isso acontece, não existe o valor da função naquele ponto. Aí eu digo o seguinte, coisas que eu digo nessa situação. O ponto 2, 2, a função f não está definida no ponto 2, 2. A função f não pode ser calculada no ponto 2, 2. Ou isso aqui, f de 2, 2 não existe. O ponto, a função f não está definida, esta função f agora, não está definida no ponto 1, 2. F de 1, 2 não existe. A função f, esta aqui, não pode ser calculada no ponto 1, 2. Ou uma outra coisa, eu digo que esse ponto aqui não está no domínio dessa função. Ou o ponto 2, 2 não está no domínio desta função. É isso, tá? Então, aí a gente entra nessa história de domínio. Domínio de uma função, tá? O domínio de uma função. De várias variadas. Ok? Domínio. O domínio, o domínio, tal como, tal como, lá para as funções de uma variável real, valores em Rn, ele pode, ocorre duas situações com ele. Ele pode vir especificado, a função pode, quando a função é apresentada para você, é dado o domínio, é dito quem é o domínio. Você está lá fazendo a sua prova e diz assim, seja f a função tal com o domínio tal. Ah, então é esse o domínio, pronto. Ou então não é dado o domínio, não é especificado, tá? Então, vamos ver exemplos dessas duas situações. Por exemplo, olha, por exemplo, eu vou pegar essa função aqui, f de x, y. O domínio, pessoal, quando eu escrevo daquele jeito assim, ó, tomando valores em R, o domínio é esse conjunto aí, que a gente denota assim, tá? Mas, como eu disse, ele pode vir especificado ou não. Por exemplo, olha, exemplos. Exemplos de situações envolvendo o domínio. Eu pego esta função aqui, ó, f de x, y igual a x menos y ao quadrado, x menos x ao quadrado y. Essa função aí é uma função. E aí, aqui na frente eu escrevo assim, x ao quadrado y ao quadrado menor ou igual que 1. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim, considere esta função aqui, f de x, y igual a x ao quadrado, a x menos x ao quadrado y, mas somente para x, y satisfazendo isso. Quer dizer, você só pode calcular essa função, você só deve calcular essa função nos pontos x, y satisfazendo isso. Quer dizer, então, tá bom. Então, o domínio está especificado, né? O domínio é o conjunto dos pontos x, y pertencentes ao R2, tais que satisfazem isso aí. O que é esse conjunto, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o disco de centro na origem raio 1, né? Se fosse igual, era a circunferência. Mas é tudo que é igual a 1 e menor que 1. Então, é isso aqui, ó. O domínio da função é esse conjunto aqui, ó. Essa curva e tudo que está dentro dela. Esse é o domínio da minha função. Aqui 1, aqui menos 1, aqui 1, aqui menos 1, tá? Esse é o domínio da minha função, tá? Ela pega pontos desse domínio e transforma em números reais. Os números que são atingidos por ela. Você pode pensar assim, ah, mas essa função eu posso calcular em qualquer ponto. Não só nesses que estão nessa bola aí, né? Nessa circunferência. Eu posso pegar um ponto aqui fora, por exemplo, o ponto 1, 1 que está fora, e calcular a minha função nisso. Vai dar um número. Tá, tá, você pode. Mas é a tal coisa. Quando o domínio é especificado, você só deve calcular a função naquele domínio, tá? Isso acontece às vezes. Acontece uma razão para ser assim, para ter essa situação. É que, às vezes, aquela função, ela está descrevendo uma situação real que você está estudando. Por exemplo, imagina que isso aqui é uma... é uma... é uma placa metálica. Circular. E que essa função mede a temperatura dessa placa em cada ponto XY. Então, se você vier calcular essa função bem aqui, não faz sentido. Não faz sentido. Eu não quero calcular pontos, temperatura fora da placa. O meu mundo é só aquela placa, tá? É isso, tá bom ou não? Então, é por isso que, às vezes, o domínio vem especificado. Por exemplo, eu posso pegar uma função aqui, ó. Eu posso pegar uma função aqui, de três variáveis, f de x, y, z, igual a x ao quadrado, mais y vezes z ao cubo. Uma função de três variáveis. E eu digo assim, olha, calcule isso. A função é esta, mas eu só quero para esses aqui, ó. Tá? Então, eu quero trabalhar com essa função, quero calcular essa função nos pontos x, y, z, mas só x não negativo, y não negativo, z não negativo, tá? É isso. Então, essa função, o que ela faz? Ela pega pontos do espaço, que os pontos x, y, z são pontos do espaço, e transforma em números reais. Números reais, tá? Números reais aqui. Agora, só é para calcular pontos que satisfazem isso. Tá bom? São pontos que estão no primeiro octante. Né? São pontos que estão aqui, assim, ó. No primeiro octante aqui, ó. Tá? Tá aqui um pedaço do primeiro octante. Só pontos daqui podem ser levados em pontos lá do z. Aqui é f de x, y, z. Tá? Esse desenho que eu fiz aqui é só um pequeno pedaço do primeiro octante. O primeiro octante é ilimitado, né? Ele vai embora, sai da nossa galáxia, vai embora. Tá? Sempre falo em galáxia, né? Eu sou meio fissurado por galáxia. Olha. Olha só. Olha só. Mas, sim, outra situação é quando o domínio não vem especificado. O domínio não vem especificado. Por exemplo, eu pego essa função aqui, olha. f de x, y igual a raiz de y menos x ao quadrado. Tá aí. E eu não disse quem é o domínio. Eu não escrevi nada para cá. Nessa situação, você toma como... Assim, essa aqui eu esqueci de falar, né? Só voltando aqui nessa, ainda. Essa aqui você diz assim, olha. O domínio dessa função aqui é o conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao R3, tal que x, x é maior ou igual que zero, y é maior ou igual que zero, z é maior ou igual que zero. Se você quiser dar uma expressão analítica aí para o seu domínio. Ou então um desenho, uma expressão geométrica para ele. Voltando. Eu pego esta função aqui, tá? Eu pego esta função. E aí eu não falei quem é o domínio. Considere essa função aí, e eu não falei quem é o domínio dela. Essa função apareceu aí numa lista de exercício. E aí, você se pergunta, pô, mas qual é o domínio dessa função? Ele não falou nada do domínio, né? Quando não se fala nada do domínio, você toma como domínio o maior possível. O maior possível, tá? Quer dizer, você toma como domínio todos aqueles pontos nos quais você pode calcular a sua função sem dar problema. Dar problema é aparecer um zero no denominador, é aparecer um número negativo dentro de uma raiz quadrada, é aparecer um número nulo ou negativo dentro de um logaritmo. É isso, tá? Então, por exemplo, qual é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função vai ser o conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao R2, tal que o que tem que acontecer para não dar problema. Essa expressão aqui dentro tem que ser não negativa. É isso. É isso. Tem que acontecer isso, tá? Então, esse é o domínio. Você pode expressar ainda o domínio assim, ó. São todos os pontos x, y pertencentes ao R2, tal passa o o x quadrado para o outro membro. x quadrado. Tá? Tá aí o domínio. Qual é o desenho desse domínio? Qual é o desenho desse domínio? Muitas vezes os exercícios são assim, né? Esboce o domínio da função. Esboçar é desenhar, né? Esboçar é desenhar. É fazer um desenho não preciso, né? Porque você não consegue desenhar o domínio todo, né? Qual é o domínio dessa função? Vamos pensar. Como é que eu vou desenhar esse domínio? Como é que eu vou desenhar esse domínio? Quais são os pontos do plano que satisfazem isso? Olha, se fosse y igual a x, y igual a x quadrado, seria a parábola. seria a parábola. Seria a parábola, tá? Seria a parábola aqui, a nossa velha conhecida parábola, que a gente estuda ela desde que é criança, né? Desde quando tem lá 12 anos, começa a estudar a parábola. Esses pontos sobre a parábola, eles satisfazem isso aqui. Então, se eu pegar um x bem aqui e considerar esta reta bem aqui, que passa por esse x, esse ponto bem aqui, a ordenada dele, o y dele, é x quadrado. Agora, eu vou pegar um ponto bem aqui, um ponto x, y, bem aqui. O y desse ponto está bem aqui. e o y dele é maior que x quadrado. É maior que x quadrado. Então, esse ponto está no domínio. Agora, se eu pegar um ponto bem aqui, um ponto x, y, bem aqui, o y deste ponto aqui está bem aqui, ó. Que é menor que x quadrado. Então, este ponto não está no domínio, porque ele não cumpre com essa condição, tá? Então, dentre os pontos que estão nesta reta, somente os que vêm aqui até a parábola é que estão no domínio. E aí, você faz esse x variar aqui, você vai ver que os pontos do domínio são esses daqui, ó. Tá? São esses. Esse é o esboço do meu domínio, tá bom? É assim que você desenha o domínio, pensando dessa maneira aí. É um jeito de você pensar, tá? Só dá para calcular essa função em pontos que estão nessa região. Vou desenhar de novo aqui a região, ó. Vou desenhar de novo a região. Está aqui, ó. Está aqui a parábola. Tá? Por exemplo, se aqui é 1, aqui é 1 também. Se aqui é 2, bem aqui é 4. É assim que é. Então, por exemplo, olha, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto que é o ponto 1, 2. Dá para eu calcular a minha função nele. 1, 2. Porque vai ser assim, ó. Como é a minha função, ó. y menos x quadrado. O y é 2. Menos x quadrado. Então, vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Raiz de 1, que dá 1. Dá para calcular. Agora, pega esse ponto bem aqui, ó. Esse aqui é 1, 2. Pega esse aqui. Esse aqui é 1, 2. Pega esse aqui, que é o 2, 1. Calcula a minha função nele. 2, 1. Agora, o y é 1. Agora, o y é 1. Põe 1 aqui. 1. 1 menos 2 quadrado. Vai ficar raiz de 1 menos 4. Que vai ficar raiz de menos 3. Entendeu? Então, só dá para calcular a minha função. Não dá para calcular nesse ponto aqui. Não dá. Só dá para calcular nessa região mesmo aqui, ó. Esse aqui é o domínio da minha função, tá? É isso, é assim. Quando o domínio não é especificado, você se vira para achar qual é o domínio, tá bom? Mais um aqui, mais um aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha isso. f de x, y, z, igual a log natural de 1 menos x quadrado, 1 menos y quadrado, 1 menos x quadrado, menos y quadrado, menos z quadrado. Essa função aí. É uma função de três variáveis, tá? Três variáveis. Qual é o domínio dessa função? Eu não especifiquei nada aqui. Pergunto, qual é o domínio? Então, você tem que saber. Tem que ir procurar saber. Você tem que saber quais são todos os pontos nos quais você pode calcular essa função. e depois fazer um esboço desse desenho. O que eu ia falar ainda? Eu esqueci de falar uma coisa. Olha, pessoal. Eu disse assim, olha, o domínio dessa função é isso aqui, né? Mas não esqueçam que isso aqui é só um pedaço do domínio. O domínio é ilimitado. Ele passa, né? Ele vai embora, tá bom? E por isso que a gente fala, a gente não fala assim, desenhe o domínio. A gente não consegue desenhar o domínio todo. Ele é ilimitado. Faça um esboço do domínio. Quer dizer, faça um desenho que me dê uma ideia de como é esse domínio. É isso. Mas o domínio mesmo todo você não consegue desenhar. Em alguns casos consegue, mas nesse aí não, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao R3. Tal que o quê? O que que... Qual é o problema disso aqui? Em que situação dá problema isso aqui? Quando esse número aqui ou é zero ou é negativo. Né? Então esse número aqui, ele tem que ser positivo. Dentro do logaritmo, só cabem coisas positivas, né? O logaritmo, ele é o... Ele é o... O logaritmo, tudo isso aqui, o resultado dessa conta aqui é o expoente ao qual eu devo elevar a base para obter o logaritmando. A base é o e, 2,7 alguma coisa. Então, 2,7 alguma coisa elevado a um número tem que dar isso aqui. Então nunca vai dar zero, nunca vai dar negativo, né? Porque e elevado, e que é positivo, elevado a qualquer coisa, nunca dá zero. e nunca dá negativo também. Então isso aqui, é... O domínio disso é 1 menos x quadrado, menos y quadrado, menos z quadrado, maior que zero, estritamente maior que zero, tá? Não pode dar zero. E nem negativo. Esse que é o domínio. Mas, olha, essa desigualdade aqui, essa desigualdade aqui, 1 menos x quadrado, menos y quadrado, menos z quadrado, maior que zero, você pode passar esses negativos aqui, tudo para o outro membro, para obter isso aqui, ó. Muda de sinal, né? E isso ainda você pode escrever assim, x quadrado, mais y quadrado, mais z quadrado, menor que 1, né? Porque esse símbolo de menor, maior e menor, o importante é para onde, o importante é que a boca do sinal esteja apontando para o maior, né? A boca do sinal tem que estar apontando aqui para o 1, aí nessa outra situação apontando para o 1, então tá bom, né? Na verdade, não existe símbolo de maior e menor, existe a boca do sinal apontando para o maior, é isso, né? O sinal que é a bocanhar o maior, tá? Olha, ó. Olha. Então, esse domínio você pode reescrever assim, ó. Você pode reescrever assim. As crianças, coitado, penam com esse negócio. Olha, esse é o símbolo maior, esse é o menor. Não, é a boca do sinal. Ó, DF, DF. O domínio é XYZ, eu posso reescrever assim. Tal que X quadrado mais Y quadrado mais Z quadrado é menor ou igual, menor, estritamente menor que 1, tá? Qual é o esboço desse domínio, né? Olha, se fosse isso aqui, se fosse isso aqui, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É a esfera de centro na origem de raio 1. Mas não é isso, é isso bem aqui, ó. Então, é tudo que está dentro da esfera, excluindo a própria esfera, tudo que está dentro da esfera e sem a esfera, porque não tem o igual, tá? Você vai desenhar isso assim, ó. Aqui está o Z, aqui está o X, aqui está o Y, aqui está a esfera, você desenha a pontilhada para dizer que ela não faz parte da história, tá? Tá bom? Ó, bem aqui é o 1, bem aqui é o menos 1, aqui é o 1 no eixo X, menos 1 no eixo X, 1 no Y, menos 1 no Y para cá, é tudo que está aí dentro, o domínio. Aqui até que dá para a gente desenhar, né? É um conjunto limitado, é tudo que está aí dentro. Só é difícil passar essa ideia, é tudo que está aí dentro. Tá? Tá bom? Ela pega pontos daí e transforma em números, tá? Você não pode calcular essa função em pontos fora, que vai dar problema. Nem em pontos sobre a esfera, ó. Pega esse ponto bem aqui, quem é esse ponto? 0, 1, 0. Calcula a função nele. Ó, 0, 1, 0. Vai ficar 1 menos 0, menos 1, menos 0. Vai ficar 1 menos 1, que é 0, logo natural de 0, não existe. Então, essa função, você não calcula nem sobre a esfera e nem sobre pontos fora da esfera. Só pontos que estão dentro da esfera. Só dá para calcular essa função em pontos dentro da esfera, tá? Isso é domínio, tá, pessoal? Aí tem lá um monte de exemplos, né? Para você calcular lá, exercícios. E imagem? Imagem. Imagem. Olha, imagem. Imagem é assim, ó. Conjunto imagem, né? Conjunto imagem. Quando você tem uma função, aqui está o domínio dela, né? Vamos escrever daquele jeito, sempre escrevo. Aqui está o domínio dela, contido no Rn, tomando valores em R, né? Ela pega um ponto aqui e transforma em um número. Tá bom? O conjunto imagem da minha função f, denotado assim, é o conjunto de todos esses pontos. O conjunto imagem é o conjunto de todos os pontos que são atingidos pela função. O conjunto imagem é o conjunto de todos os pontos que são valores da função, tá? É isso. É o conjunto de todos os f, de x1, x2, xn, pertencentes a R, tal que esse x1, x2, xn, percorre o domínio da função. Tá? É isso. Tá? Por exemplo, olha, por exemplo... E aí, quando... Então, o conjunto imagem é um subconjunto de R. É um subconjunto da reta. Pode ser um intervalo, uma reunião de intervalos, uma semirreta, a reta toda. Isso que é o conjunto imagem. Diferente do domínio, que pode ser uma esfera, uma circunferência, uma região interna de uma parábola, né? Tá bom? Por exemplo, por exemplo, olha, vamos pegar aqui uma função. Vamos pegar aqui uma função. Uma função que a gente vai trabalhar muito com ela aqui, ó. Pega essa função aqui, ó. F de x, y, duas variáveis, então, né? Igual a x² mais y². x² mais y². Olha, essa função é uma função do R2 em R, tá? Então, ela pega pontos aqui do R2, x e y, e transforma em pontos da reta. Pontos da reta. Qual é o domínio dessa função? Onde dá problema quando eu calculo aqui? Em lugar nenhum dá problema. Então, o domínio é todo R2. Cuidado quando vocês forem falar domínio, assim, da função. Muita gente... Qual é o domínio dessa função aí? Tem gente que diz assim, é todo R. Tá preso lá no cálculo 1, não saiu do cálculo 1 ainda, né? É todo R. É todo R2, tá? Domínio que é R, é lá no cálculo 1, que dá um intervalo, né? Aqui não dá. Os domínios dão regiões, dão sólidos, tá? Então, tá? Então, é todo R2. Essa função, ela pode ser calculada em todo o plano. Ela não dá problema em lugar nenhum. Mas aí, agora eu pergunto, olha, presta atenção agora. Presta atenção agora. Quais são os pontos da reta, da reta real? Aqui é o R, aqui é o R2. Que são atingidos pela minha função. Tá? Ou seja, qual é o conjunto imagem da minha função? Tá? Por exemplo, olha, eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês. Essa função, olha, presta atenção como ela é. Está aqui a minha função. Essa função atinge o zero. O zero está bem aqui. Aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2. Tá? Essa função atinge o zero. Tem um ponto aqui que é elevado no zero? tem o zero zero. O zero zero. Quando eu calculo f de zero zero, dá zero. Então, o zero está na imagem. O zero é um elemento do conjunto imagem dessa função. Tá? Presta atenção agora, presta atenção agora. O menos 1 é atingido por essa função? que ponto aqui do R2 que eu calculo nessa função que vai dar menos 1? Que ponto? Hein? Nenhum. Porque todo ponto que eu pego, eu elevo ao quadrado a ordenado, elevo ao quadrado a abcissa, vai dar positivo, somar positivo com positivo, nunca vai dar menos 1. Na verdade, nunca vai dar nenhum desses daqui. Então, o conjunto imagem dessa função, ele começa aqui no zero e vai pra cá. Entenderam? Ele só dá positivo. Por exemplo, qual ponto atinge o 1? Um monte de ponto atinge o 1. Por exemplo, o 1 zero atinge o 1. 1 ao quadrado mais zero ao quadrado vai dar 1. Vai dar 1. Né? Menos 1 zero dá 1 também. Né? Zero menos 1. Um monte de ponto aqui vai dar 1. Que ponto vai dar 2? Um monte também. Pega o ponto raiz de 2 zero. Vai dar 2. Entendeu? Então, esses pontos aqui, eles são atingidos. Mas, você fica com uma pulga atrás da orelha aí, sabe? Você fica com uma pulga atrás da orelha, que é o seguinte. Será que ela atinge todos os números positivos? Essa questão é delicada. Tem gente que não entende isso. Você sabe que ela não atinge nenhum negativo. Sabe que ela atinge o zero. Sabe que ela atinge o 1. Que ela atinge o 2. Mas, será que ela atinge todos os números positivos? Será que tem um aqui positivo que ela nunca atinge? Sei lá, por exemplo, o 1.117. Será que ela atinge o 1.117? Entendeu? Para você resolver essa questão, você faz assim, ela atinge todos os positivos. Por quê? Por quê? Pega um número positivo. Pega um número positivo. Não negativo, na verdade, mas igual que zero. Calcula a minha função neste ponto. Por exemplo, o x é raiz de c. O x é raiz de c. Vai dar raiz de c ao quadrado. O y é zero. Raiz ao quadrado ao quadrado vai dar c. Mais zero que vai dar c. Pronto, ela atinge. Então, qualquer ponto que você pegar, existe um ponto aqui no eixo x, inclusive, que é o raiz de c zero que é levado aqui. Então, ela atinge todos os positivos. Então, o domínio da minha função de fato é esse intervalo aqui. O domínio da minha função é o intervalo fechado no zero mais infinito. Quer dizer, o domínio, a imagem da minha função, o conjunto imagem da minha função é esse intervalo aí. Está? Está entendido, pessoal? Olha uma outra, olha uma outra, olha uma outra. Olha uma outra. Vamos ver uma outra aqui. Vamos ver se vocês me ajudam nessa aqui. Uma função de três variáveis. f de x, y, z igual a 1 sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá? Eu quero saber o domínio e a imagem dessa função. O domínio, todos os reais, todo o R3, cometi aquele erro que eu disse que cometem, o domínio é todo o R3. Todo o R3. Porque eu posso calcular essa função em todos os pontos do R3. Nunca vai dar nunca vai dar zero aqui embaixo, porque aqui é não negativo e somado com 1 nunca vai dar zero. Então, nunca vai dar problema. Qual é o conjunto imagem? Tá? Então, essa função aí, essa função aí, como é o trabalho dela? Como é o trabalho dela? Ela pega pontos do R3 e leva, e leva, ela pega pontos do R3 aqui, eixo z, eixo x, eixo y, né, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, e transforma em números. Em números. Agora, quais números, né? Quais números? Olha, aqui tá o zero, aqui tá o um, aqui tá o dois, aqui tá o menos um. Primeira coisa, essa função, olhem bem pra minha função, olhem bem pra minha função. Essa função atinge o zero. Ela atinge o zero, essa função. Existe um ponto aqui, x, y, z, que jogado, um valor pro x, um valor pro y, um valor pro z, que jogado aqui vai dar zero? Não, não. Se, se essa coisa aqui, se essa coisa aqui, desse zero, pra algum x, y, z, eu ia passar esse determinador pra lá, multiplicando, eu ia encontrar que um é igual a zero. É um absurdo. Então, ela não atinge o zero. Não atinge o zero. Pronto. Ela atinge o menos um? Ela atinge o menos um? Não, também, porque tá tudo elevado ao quadrado aqui, vai dar tudo, um um dividido por um número positivo, ela não atinge o menos um. Então, ela não atinge ninguém aqui pra baixo e nem o zero. Ela atinge o um? O um, ela atinge? Qual é um ponto que é elevado no um? Fala aí pra mim. Zero, zero, zero. A origem. Se você calcular aqui essa função no f de zero, 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 vai ser assim, um sobre um mais zero ao quadrado, mais zero ao quadrado, mais zero ao quadrado. Um sobre um, que é um. Ela atinge o um. Ela atinge o um. O um faz parte da imagem. Ela atinge o dois. Ela atinge o dois. Hein? O que vocês acham? Não, ela não atinge o dois. Ela não atinge o dois. Por que que ela não atinge o dois? Por quê? Por quê? Olha, por quê? Vê se vocês se convencem. Vê se vocês se convencem. Eu estou dividindo aqui um por um mais alguma coisa não negativa. Esse denominador é maior ou igual ao numerador. Eu estou dividindo um por um número maior que ele. Então o resultado vai ser um número menor que um. Quando o numerador é menor que o denominador, dá menor que um. Entendeu? se existe a possibilidade desse denominador ser igual, dá menor ou igual, que é o caso aqui. Vocês veem que ela atinge o um, né? Então é menor ou igual que um. Então, o conjunto imagem dessa função, ele está contido aqui, ó. Ele, ele, ele pega o um, não pega ninguém para cá, maior que um, porque aquela divisão dá sempre menor que um, e ela não pega o zero. Então, parece, parece que o conjunto imagem é este intervalo aqui. Aberto no zero, fechado no um. E aí, aquela pulga atrás da orelha. Será que ela atinge todo mundo aqui? Entendeu? Será que um terço é atingido por ela? Será que o 10 sobre 117 é atingido por ela? Entendeu? Você tem que resolver essa parada, né? Você vai resolver assim, ó. Você vai resolver assim. De fato, ela atinge todo mundo. Ela atinge todo mundo. Por quê? Pega um número que esteja nesse intervalo. Aberto no zero, fechado no um. E calcula essa função neste ponto aqui, ó. Raiz de 1 menos C sobre C. Olha, faz sentido isso aqui. O C não é zero, eu posso dividir por ele. O C é maior, é menor que 1, então não vai dar negativo essa subtração. Então, tá bom isso aí. É um número positivo que está aqui dentro dessa raiz. Zero, zero. O X é isso, o Y é zero, o Z é zero. Calcula a função nesse ponto. Ó, vai ficar 1 sobre 1, 1, mais o X, mais o X, que é raiz de 1 menos C sobre C ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que é o Y, mais 0 ao quadrado, que é o Z. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1, mais essa raiz soma com esse quadrado, 1 menos C sobre C. Isso aqui vai ser 1 sobre, resolve essa fração aqui, ó, vai ficar C mais 1 menos C sobre C. Corta C com C, vai ficar 1 sobre 1 sobre C, que dá C. Então, de fato, qualquer número que você pegar aqui, se você calcular num ponto que esteja aqui no eixo X, 1 menos C sobre C, vai dar esse cara. Então, ela atinge todo mundo, todo mundo desse intervalo. Então, este, de fato, é o conjunto imagem dela. Tá? É isso, é isso. Tá, pessoal? Então, olha só, para essas funções, funções de várias variáveis, que a gente está trabalhando, nós vamos sempre pensar assim, tá? Vamos sempre pensar assim. Por exemplo, se eu tiver, se o meu N for 2, se o meu N for 2, né? Ou seja, eu estou com uma função de um subconjunto A do R2, tomando valores em R. Eu vou interpretar isso assim. Eu tenho aqui, eu tenho aqui o R2, tenho aqui o R2, tá? E tenho aqui o R. Tenho aqui o R. A minha função transforma pontos do domínio aqui da minha função, aqui está o domínio, em pontos do conjunto imagem da minha função. Aqui está o conjunto imagem da minha função. Cada ponto XY aqui, do domínio, é levado em um ponto F de XY pela minha função, tá? Eu vou pensar dessa maneira. É claro que o domínio, ele pode ser todo o R2, pode ser só uma região do R2. O conjunto imagem pode ser um segmento, ou uma semirreta, ou toda reta, né? Se o N for 3, se o N for 3, é o caso aqui, né? Eu vou pensar nessas funções assim, ó. Eu vou pensar nessas funções assim. aqui está o R3, aqui está o R3, tá? Y mesmo. A minha função transforma pontos do R3 em números. Aqui está o R, aqui está o R3, portanto. O domínio da minha função está contido aqui, ó. Ele é um sólido aqui, assim, tá? Esse é o domínio. Que esse sólido pode ser o primeiro octante, tudo que está dentro de uma esfera, pode ser todo o R3. É um subconjunto aqui do R3. E ele pega pontos daí e leva aqui no conjunto imagem da minha função, tá? No conjunto imagem da minha função. Cada ponto aqui do domínio, cada ponto XYZ do domínio, vai ser levado num ponto, num número que eu denoto por F de XYZ, tá? Beleza? É isso. Aí, se o N for 4, 5, você vai pensar dessa maneira. Vai pegar pontos do R e N e levar em R, tá? Ok, 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 ok. Olha só. Lá no cálculo 1, por exemplo, olha, só lembrando aqui. Vamos pensar que eu tô no cálculo 1. Tô no cálculo 1. Lá no cálculo 1, tô dando aula de cálculo 1 pra vocês e eu pergunto aqui, pessoal, qual é o gráfico dessa função aqui? Qual é o gráfico dessa função aqui? O que vocês vão dizer? Ah, é a parábola. Né? Tô careca de saber disso. Qual é o gráfico dessa função aqui? qual é o gráfico dessa? Uma reta horizontal passando no 2. Né? Não, não tem isso. É aqui. Tá? Porque essa é a função constante igual a 2. Observem que na expressão dessa função, que é isso aqui, não aparece a variável x. Diferente dessa. Na expressão dela aparece a variável x. Isso, essa aqui, na expressão dela aparece a variável. Nessa aqui, não. Isso vai acontecer com funções de várias variáveis também, tá? Então, eu posso ter uma função de várias variáveis constante. Constante. f de x e y igual a 5. É uma função de duas variáveis. Na expressão dela, não aparece as variáveis. Tudo bem. Eu posso ter uma função de duas variáveis que só aparece uma das variáveis. Ah, mas essa função não é de duas variáveis. Cadê o y? Tudo bem, não está o y. Mas é uma função de duas variáveis. Eu vou dizer que essa função é independente da variável y. Tá? Acontece. Tá bom? Uma função de três variáveis. z quadrado. É uma função de três variáveis independente das variáveis x e y. Uma função de três variáveis. Uma função de três variáveis que é independente da variável z. Tá? Então, nós temos essas situações também. Tá? O que não é estranho, uma vez que não calculo um também eu tenho nessa situação. Tá? Ok, 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 ok. Ok. É isso que é funções de várias variáveis. Tá, pessoal? Agora, nessa parte do assunto, nessa parte do assunto, ó, essa parte do assunto é muito importante. Tá? Presta atenção. Desliga o celular, para de namorar e presta atenção que você não vai se arrepender. curvas de nível. Curvas de nível. Agora, nessa parte da matéria, nós vamos nos concentrar momentaneamente em funções de duas variáveis só. Tá? Então, só vamos estudar por enquanto funções de duas variáveis. E vamos estudar um assunto referente às funções de duas variáveis chamada curvas de nível. Na verdade, na verdade, melhor seria se eu chamasse para esse assunto de conjunto, conjuntos de nível. Tá? Eu vou explicar por quê. Eles têm esses dois nomes, esse assunto. é mais conhecido como curvas de nível. Você vai ver principalmente os livros antigos, curvas de nível, curvas de nível. Mas também, melhor seria se fosse conjuntos de nível. Também chamam, né? Hoje em dia, nos sites aí, chamam muito, olha o conjunto de nível dessa função. Tá bom, tudo bem. O que é isso? O que é isso? O que é uma curva de nível? O que é um conjunto de nível? Antes de dizer o que é, eu vou dar logo um exemplo. Vou dar um exemplo, vou mostrar, e aí vocês vão ver logo. Ah, é isso, é? É isso, ó. É assim, ó. Eu vou pegar aqui uma função. f de xy igual, uma função de duas variáveis, igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? É uma função de duas variáveis. Qual é o domínio dela? Onde essa função dá problema? Não dá problema, lugar nenhum. É todo o R2. qual é o conjunto imagem dessa função? Essa função atinge o zero, ela não atinge nenhum negativo, atinge todos os positivos, vou deixar como exercício, vocês verificarem que ela atinge todos os positivos. O domínio dela é o intervalo, a imagem dela é o intervalo zero mais infinito. Tá? Então, essa função ela faz o seguinte trabalho aqui. Ela faz o seguinte trabalho. Ela pega ela pega pontos do R2, todo o R2, porque o domínio dela é todo o R2, ela pega pontos aqui de todo o R2, tá? xy e transforma esses pontos do R2 em pontos do intervalo fechado no zero e mais infinito. Tá? Então, aí está o zero, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, tá? Nesse contexto, no contexto desse assunto de curvas de nível, a gente se refere aos elementos do conjunto imagem de nível, né? Eu digo que esse é o nível 1, esse é o nível 2, esse é o nível 3, fazendo uma analogia com aquelas réguas que ficam nas piscinas, né? Indicando a profundidade. Ou, não sei se vocês já viram aquelas caixas d'água gigantes de condomínio, que tem aquelas réguas também, né? Tem aquelas réguas assim, que vão dando nível da caixa d'água conforme ela vai enchendo ou diminuindo, né? Fazendo uma analogia com isso, a gente chama os elementos do conjunto imagem da função de os níveis dela. São os níveis da função. Nível 1, nível 2, tá? Então, eu vou pegar um nível, por exemplo, o 2. Vou pegar o 2. Vou pegar o 2. 2 que é um nível, é um elemento do conjunto imagem da minha função. A minha função é essa, ó. Eu não estou trabalhando com uma função genérica, não, eu estou trabalhando com uma função específica, essa aqui, tá? Peguei um nível dela. E aí eu me pergunto o seguinte, eu me pergunto o seguinte, olha, eu peguei esse nível bem aqui, eu me pergunto o seguinte, que pontos daqui são levados no 2? Olha, olha, esse ponto aqui é levado no 2. Por quê? O x é 2, o x é 2, o y é 0. Joga aqui, ó. Vai ficar assim, vai ficar assim. 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai dar 4, que é 2. Então, esse ponto bem aqui, é levado no 2. Posso, podia fazer aquela seta aqui, mas não vou fazer porque vai ficar muito cheio de risco. Esse ponto aqui também, ó, isso aqui vai ficar menos 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, menos 2 é 4, menos 2 ao quadrado é 4. Esse ponto bem aqui também vai no 2. Esse bem aqui, é o 0,2, também vai dar. Também vai dar 2. Esse aqui vai ser assim, vai ser 0 do x, 2 do y, também vai dar 2. Esse aqui, também vai dar 2. Esse aqui, ó. Tem outros pontos que vão dar 2? Tem outros? Tem. Tem, ó. Esse aqui, olha, esse aqui, ó. raiz de 2, raiz de 2. Concorda que ele dá 2? Porque, ó, vai ser raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 mais 2 é 4, que dá 2. Então, esse número dá também, esse ponto, esse ponto, ele tá bem por aqui, assim, ó. Ele tá na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. E olha só, se eu mudar o sinal de um desses daqui, por exemplo, se eu calcular menos raiz de 2, raiz de 2, também vai dar 2. Ou se eu colocar esse sinal aqui, ou se eu colocar nos dois o sinal menos, então, vários outros pontos. São só esses? Não, tem mais, tem mais. Olha esse aqui, ó. Raiz de 3, 1. Também, ó, porque vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 1 ao quadrado é 1. Raiz de 4 dá 2. Se eu trocar a posição aqui, também vai dar 2. se eu colocar menos aqui, ou se eu colocar menos aqui, ou se eu colocar menos nos dois. Trocar a posição e colocar menos, também vai dar. Tem muitos pontos que vão no 2. Mas aí eu me pergunto, quais são todos os pontos que vão no 2? Quais são todos? todos, em vez de ficar calculando aí um monte, quais são todos? Ou seja, eu estou me perguntando o seguinte, ó. Quais são os pontos x, y do domínio da minha função, tais que o f de x, y dá 2? Quais são? Ora, f de x, y é isso aqui, ó. Eu estou me perguntando isso. Quais são os pontos x, y, tal que a raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado, dá 2. Eleva ao quadrado ambos os membros, para assumir a raiz. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Circunferência de centro na origem, raio 4, né? Né? Raio 2, pessoal. Quando eu fizer essas graças, não fica balançando a cabeça assim, que está errado. É 2, né? É pegadinha, é pegadinha. É só para eu me divertir. É só para eu ficar rindo à noite. Eu pergunto, falei raiz quadrada de 4, raiz de 4, eles falaram... Olha, 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 olha. É a circunferência de centro na origem, centro na origem, raio 2. Fica atento, fica atento. Tá? Pega todos aqueles pontos que eu... Ah, o raiz de 2, o raiz de 2, o... É essa... Esses pontos aqui, são todos os pontos do domínio da função que são levados aqui. Essa circunferência... Olha, presta atenção. Essa circunferência é chamada de curva de nível da função F referente ao nível 2. É isso que é a curva de nível. Você pega um nível, pega um elemento do conjunto imagem e vê quem é todo mundo que vai lá. Em geral, é uma curva. Mas nem sempre. Pode ser que dê um ponto, pode ser que dê uma reta, pode ser que dê uma região, mas a gente chama de curva mesmo assim. Por isso que era melhor chamar conjunto de nível, porque às vezes dá uma reta, dá um ponto só. É isso. E aí eu me pergunto, aí eu vou pegar o nível 1 aqui, nível 1. Qual é a curva de nível referente ao nível 1? Aí eu vou pegar o nível 3. Qual é a curva de nível referente ao nível 3? Aí eu vou pegar o 0. Qual é a curva de nível referente ao nível 0? Agora, o que eu estou querendo agora? Eu estou querendo saber como são todas as curvas de nível. Então, em vez de trabalhar com o 2, eu vou trabalhar com um C geral. Entenderam? Eu vou trabalhar, vou dar uma... Desperto agora. Entendeu? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Pega um nível qualquer. Pega um nível qualquer. C pertencente à imagem. Um C qualquer. Tá? Eu vou separar em dois casos. Esse C. Primeiro caso. O C maior que 0. Depois eu faço o C igual a 0. E aí eu me pergunto, quais são todos os pontos XY pertencente ao domínio da minha função, tais que eles são levados no C. Eu vou responder isso. Isso aqui vale X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a C. Eleva ao quadrado ambos os membros. Isso aqui vai dar X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a C ao quadrado. E isso aqui é a circunferência de centro na origem raio C. Então, por exemplo, se o C for 1, se o C for 1, vai dar a circunferência de centro na origem e raio 1. Se o C for 2, vai dar a circunferência de centro na origem e raio 2. Né? Que a gente já viu aqui. Se o C for 3, é a circunferência de centro na origem raio 3. Então, as curvas de nível dessa função são isso. Passa aqui no 1. Passa aqui no 3. Eu vou colocar assim, C igual a 1 para dizer que essa curva de nível é referente ao nível 1. Todo mundo aqui elevado no 1. Esse aqui C igual a 2 para dizer que todo mundo aqui elevado no 2. C igual a 3. E quando o nível for 0, né? Quando o nível for 0. Aqui, ó. Segundo caso. C igual a 0. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. F de x, y igual a 0. Que é isso aqui, ó. 0. Vou elevar ao quadrado ambos os membros. Isso aqui só é possível uma soma aqui dar 0 se o x for 0 e o y for 0, nesse caso. Então, o único ponto que é elevado no 0 é o 0, 0. Tá? Então, esse aqui é o único ponto que é elevado no 0. Esse aqui é o C igual a 0. Tá? Vejam que a curva de nível referente ao nível 0 é um ponto mesmo, né? É um ponto. Então, por isso que eu digo, às vezes, a curva de nível não é uma curva. é um ponto. Por isso que fica complicado você ficar meio estranho você falar a curva de nível. Melhor seria conjunto de nível, tá? Então, isso aqui não estão desenhadas todas as curvas de nível aqui. Elas são infinitas. Tem a curva de nível referente ao nível 4, referente ao nível 1.000, referente ao nível meio, ao nível 1 terço, ao nível 3 sobre 2, que está bem aqui no meio. Aqui estão só algumas curvas de nível. Mas vocês concordam que essas algumas dão uma ideia de como são todas? Esse desenho aqui não estão desenhados, não estão desenhadas todas as curvas de nível nesse desenho, mas eles mostram, dão uma ideia de como são todas as outras. Quando você faz um desenho assim, no qual você desenha algumas curvas de nível e essas algumas dão ideia de como são todas, você chama para esse desenho de mapa de contorno da função. Então, aqui, esboce um mapa de contorno desta função. Está aqui. Está? É assim. Está bom ou não? Ok. Agora, pessoal, agora, prestem bem atenção, se concentrem agora, que isso é importante. Dá tempo, dá tempo. prestem bem atenção. Eu vou precisar que vocês façam um esforço mental agora, tá? Vocês são pessoas inteligentes, vocês passaram por um crivo social muito grande para estar sentados aí, vocês são, como os franelinhas dizem, abençoados, né? Olha só, um esforço, tá? Um esforço mental. Imaginativo. Olha, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, pensa que esse aqui é o eixo Z. Tá? Pega esse, olha, presta atenção, presta atenção. Pega esse eixo Z, pega esse eixo Z, e, vou pegar aqui o eixo Z, pega, pega, pega o eixo Z. Tá? Ele está bem aqui, né? Vou repetir, vou pegar o eixo Z e vou fincar, vou espetar, vou furar esse eixo Z bem aqui, ó. Tchum! Ele vai ficar aqui, assim. Tá bom? Deu para imaginar isso? agora o passo decisivo da imaginação. Imagine agora cada curva de nível na altura do seu nível. Deu para entender isso? Essa curva de nível aqui não é referente ao nível 1? o eixo dos níveis não está aqui? Imagina essa curva na altura 1. Pega essa curva que é referente ao nível 2, imagina essa curva na altura 2. Essa aqui é referente ao nível 3? Imagina essa curva na altura 3. quando, ó, presta atenção, presta atenção, quando você pega a curva de nível e coloca a curva de nível na altura correspondente ao seu nível, ela não se chama mais curva de nível. Ela recebe um outro nome. Ela, quando está na altura do nível dela, é chamada de curva de contorno, referente ao nível 1, por exemplo. Essa aqui, quando ela estiver bem aqui no ar, ela é uma curva de contorno referente ao nível 1. Essa aqui, quando estiver aqui, é curva de contorno referente ao nível... Entenderam? Tchum, 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 né? Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui o que eu estou falando, ó. Olha aqui o que eu estou falando. Está vendo lá, ó? Está vendo lá? Olha aqui, melhor ainda, ó. Aqui embaixo, no plano XY, estão as curvas de nível em azul. Olha essa pequenina aqui, ó. Essa aqui, que é a curva de nível referente ao nível 1. Ela está lá na altura 1. Eu fiz aqui a referente ao nível meio também, está lá na altura meio. Tá? Ó, se eu colocar bem assim, ó. Aí uma se projeta na outra, entendeu? Vocês entenderam? É isso. Que figura? Se eu juntar todas as curvas de contorno, todas as infinitas curvas de contorno, eu juntar aqui, que figura que vai dar? Um cone. Um cone. Um cone. Tá aí, ó. As curvas de contorno contornando o cone. Né? Esse cone vai ser o gráfico dessa função. Essa função. Qual é o gráfico dessa função? É um cone. Entendeu? Dá tempo de a gente fazer mais um. Vamos fazer mais um. Gráfico, gráfico, pessoal. Deixa eu falar um segredo para vocês. um segredo de... Como é que se chama segredo quando... Um segredo de pó de chinelo. Um segredo. Professor de cálculo 2, ele tem uma mania. Ele tem uma mania. Todo professor de cálculo 2 tem uma mania. Pedir gráfico de função na prova. Pedir gráfico de função de duas variáveis na prova. Entenderam? Todo, todo tem. Todo tem. Olha, mais uma aqui. Essa aqui. Y, Y não é. F de XY, F de XY igual a Y menos X ao quadrado. Está aqui. Mais uma função. Eu quero o quê dessa função? Eu quero o mapa de contorno dela. Primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o domínio. Porque é dentro do domínio que vai estar o mapa de contorno. O domínio é todo R2. Segunda coisa que você tem que fazer é saber qual é o conjunto imagem. Porque é lá no conjunto imagem que você vai pegar os níveis. O conjunto imagem dessa função é todos os reais. Então, essa função ela faz um trabalho que é assim. Ela pega aqui o R2 e transforma em pontos aqui que dá todos os reais. Tá? Dá todos os reais. Zero, 1, 2, menos 1, menos 2. E eu quero saber um mapa de contorno. Aí eu já vou dar uma de esperto, né? Porque eu já já tenho experiência com isso. Eu não vou pegar o 2 nem o 1. Eu vou pegar um genérico, vou pegar um genérico, vou pegar um nível genérico e eu vou me perguntar quais são todos os pontos x, y do domínio da minha função tais que a minha função pega esse ponto e leva nesse nível. Quais são? Bem, a minha função aqui é y menos x ao quadrado igual a c. Esse c é uma constante. Eu passo esse x quadrado para lá e eu vou ter isso aqui. O que que é isso? É uma circunferência? É uma elipse? O que que é isso? É uma parábola. É uma parábola. Se o c for zero, se o c for zero, vai dar essa parábola aqui, que é esta. Se o c for 1, vai dar esta parábola aqui, que é esta. passando no 1. Se o c for 2, se o c for menos 1, se o c for menos 2, é esse o mapa de contorno. Tá? Agora vamos fazer aquele exercício mental. Presta atenção. Olha, essa aqui é 0, essa aqui é 1, essa aqui é 2, menos 1. eu vou pegar esse eixo e vou ficar aqui. E vou imaginar cada uma na sua altura, vou imaginar as curvas de contorno. Que figura que vai dar, pessoal? Que figura que vai dar? Dá o quê? Que palavra que eu uso para descrever essa figura? Olha, está aí as curvas de nível. As curvas de nível são essas. Está aqui as curvas de contorno. Aí já dá para ver o que dá, né? Está aí, olha, estão aí desenhadas as curvas de contorno e de nível. As azuis são de nível, as vermelhas são de contorno. Observem que uma se projeta na outra. Tá? A figura que dá é essa calha aí, ó. É tipo uma calha, né? Tipo uma calha. Tá bom? É uma calha, assim, ó. Está aí as curvas de contorno contornando a calha. Essa calha é o gráfico daquela função. Na próxima aula a gente vai falar mais de gráfico. Uma última coisa para a gente terminar, pessoal. Uma última coisa, olha, presta atenção nessa situação aqui, olha. Presta atenção nessa situação, ó. Eu quero que vocês me respondam isso aqui. Eu tenho uma função de duas variáveis. Tenho aqui uma função de duas variáveis. Tá? Tá aqui o domínio dela, aqui no R2. Tá aqui o conjunto imagem dela, tá? eu peguei dois níveis diferentes e aí eu fiz a curva de nível referente ao nível 1, deu isso. Aí eu fiz a curva de nível referente ao nível 2, deu isso. Pode acontecer isso? Duas curvas de nível referente a níveis diferentes se encontrarem, se cruzarem, terem uma interseção, pode? Olha, esses pontos aqui, todos são referentes ao nível 1, eles todos são levados aqui, inclusive esse. Esses pontos aqui, são todos referentes ao nível C2, eles todos são levados lá, inclusive este. Então, eu teria aí uma função levando um ponto do domínio dela em dois pontos diferentes da imagem, o que não pode. uma função é uma regra que associa a cada ponto do domínio um único da imagem. Então, não pode acontecer isso. Moral da história, duas curvas de nível referente a níveis diferentes nunca se encontram. Quando vocês forem fazer o mapa de contorno de uma função, vai dar sempre assim, um monte de circunferência concêntrica, um monte de parábolas, várias retas paralelas, mas nunca duas vão se encontrar, tá? Tá bom, obrigado pela atenção, por hoje é só. Música Tchau.